Dino Boy contra a Criatura da Neve O que é? Que lindo! Que lindo, Doug! Isso parece Homem da Neve! Homem da Neve? Vamos, Doug! Vamos dar uma olhada! Vem ligarou! Vem ligarou! Vem aqui no que? Vem aqui no que? Vem lá! 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 Ele diz, ninguém já pode voltar, montanha de neve. Então chega para não seguirem, não podemos deixar ele seguir com a garota. E já vai por ali, levou o menino a presa, montanha alta. Parece que está frio lá em cima. Vamos pronto, se vamos salvar a pobre garota, vamos depressa. Furata, mata, furata. Fugue, coca, coca, calinco, 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 calinco. Quais que é isso? Ela diz, largue de mim, seu macacão. Eu amo isso. Garota, muito valente. Eu tenho um velão. Qual que eu vou? Se você se trair o clonão das neves, acho que um idoso pode retirar a garota do ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei o que está dizendo, mas se falou, vou de volta aqui, fui lá. Bongala! A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou o resforço e vem na hora. Puxa, eu posso apostar que esse homem que leve não vai voltar no canto. Nehama, o Tauravá. Ei, para com isso. Tauravá.